A Rádio Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida A Rádio Mundial apresenta A Rádio Mundial apresenta A Rádio Mundial apresenta Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes Que prazer mais uma vez com vocês Aqui neste grande momento musical Onde eu, Eduardo Costa Ed Costa Levo até vocês as músicas Que mais marcaram Os melhores momentos da sua vida E o prazer é muito grande É o Fundo Musical Eu, Eduardo Costa O órgão Hammond E os meus músicos E esta linda música Tu me delírio Ou Você é meu delírio Eu gostaria de ver Eu gostaria de lembrar Os queridos ouvintes Que o meu livro O Palco Iluminado da Minha Vida Já está à sua inteira disposição Através do nosso site E lá é só vocês Entrar no site E irem até a loja virtual E o livro chama-se O Palco Iluminado da Minha Vida E lá eu conto histórias maravilhosas Sobre tudo que aconteceu Desde quando eu comecei A minha carreira musical Até os dias de hoje Foi ontem, mas Já vai pra mais de meio século, gente Eu falo brincando Porque São 54 anos De janela Puxa vida Parece que foi ontem Que eu comecei Enfim A vida passa E tudo passa, né Mas eu graças a Deus Aqui com muita saúde Falando para vocês Queridos ouvintes Around the world E todo mundo Mais um pouquinho Tu me delírio Tchau E agora eu vou chamar O grande Tito Rodrigues Tu me delírio Como é que é mesmo, Tito? É a mesma música Que eu acabei de tocar, hein Dobra Tinha Musical Com Ed Costa Se pudiera expressar-te Como este imenso Em o fundo de meu coração Este amor delirante Que abraça a minha alma É a mesma música Que atormenta Mi coração Sempre tu estás comigo En mi tristeza Estás en mi alegria E em mi sufrir Porque en ti Se encierra toda Toda minha vida E se não estou contigo Não sei viver É passão Delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Porque en ti se encierra toda mi vida Y si no estoy contigo, mi bien No sé vivir Es pasión, delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Coisa linda esta música, né? Tu me delirio, ou você é meu delirio Eu gostaria de convidar os queridos ouvintes Para visitarem o nosso site Edcosta.com.br E se vocês quiserem adquirir o livro Que eu estou lançando Quer dizer, já lancei há algum tempo Mas faz de conta que eu estou lançando Porque é uma coisa que é para sempre, né? E é só vocês irem até a loja virtual E lá vocês poderão adquirir o livro E nós enviaremos aí para a sua cidade Para o seu estado Ou para o seu país Eu quero aproveitar para agradecer Todos que nos prestigiam Através das redes sociais Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, e-mail, etc, etc, etc Ou en français, etc, etc, em português O nosso Whatsapp é 55 Brasil 11 São Paulo 994604111 Repetindo, Whatsapp 11 São Paulo 994604111 E lá eu estou à disposição de vocês Para a gente bater papo Conversar e trocarmos algumas ideias Eu agora vou levar para vocês Uma música que eu gravei também Lá na RGE Não, minto Essa foi na Continental E quem produziu foi o querido e inesquecível Humberto Garim Ele era um cubano e produzia maravilhosamente E ele puxa aquele balanço nas músicas O samba virava meio merengue E a coisa misturava E vamos lá, gente Eu vou levar para vocês Eu, Eduardo Costa E os meus cantores A música Gameleira Vamos lá? Pode dançar se quiser, hein? Vamos lá Suspirando no pé do cangote do moço A mocinha sanhada Fazia um vexame danado No pé do cangote do moço O nervoso dizia Se aquieta, se aquieta, se aquieta sinhá Suspirando no pé do cangote do moço A mocinha sanhada Fazia, se aquieta, se aquieta, se aquieta, se aquieta sinhá As moças da gameleira Mudaram pro juliãs Mudaram pro juliãs As moças do seminário Mudaram pro tabuão As moças da gameleira Mudaram pro juliãs As moças do seminário Mudaram pro tabuão Suspirando no pé do cangote do moço A mocinha sanhada Fazia um vexame danado No pé do cangote do moço O nervoso dizia Se a quietacinha, suspirando no pé do cangote Do moço, a mocinha assanhada Fazia um vexame danado No pé do cangote do moço nervoso Dizia, se a quietacinha As moças da cabeleira Voltaram pro Julião As moças do seminário Voltaram pro Taboão As moças da cabeleira Voltaram pro Julião As moças do seminário Voltaram pro Taboão Suspirando no pé do cangote Do moço, a mocinha assanhada Fazia um vexame danado No pé do cangote do moço O nervoso dizia, se a quietacinha Suspirando no pé do cangote do moço A mocinha assanhada Fazia um vexame danado No pé do cangote do moço O nervoso, nervoso dizia Se a quietacinha Coisa linda Essas músicas Eu até balanço aqui no estúdio junto com o pessoal Mas que prazer Mas que prazer grande que eu tenho De poder levar até vocês Essas músicas maravilhosas Que realmente Elas mexem um pouco até com a gente Vamos lá Eu agora vou chamar Company Segundo E a música chama-se Guantanameira De onde cresce a palma Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma E antes de morir eu quero Echar mis versos del alma Echar mis versos del alma Guantanameira Guagira Guantanameira 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 No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Eu sou bueno e como bueno Moriré de cara ao sol Eu sou bueno e como bueno Moriré de cara ao sol Guantanameira Guagira Guantanameira Guantanameira Guagira Guantanameira Con os poderes de a terra Quero yo mi suerte echar Con os pobres de a terra Quero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace máis que o mar El arroyo de la sierra Me complace máis que o mar Guantanameira 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 Guajira Guantanameira Tinha leopardo um abrigo, em seu monte seco e pardo Tinha leopardo um abrigo, em seu monte seco e pardo Eu tenho mais que um leopardo, porque tenho um bom amigo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Grandes momentos musicais com Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guanida, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guaguira, Guantanamera Guantanamera Guaguira, Guantanamera Que coisa linda essa Guantanamera A gente até vai junto com o pessoal Que prazer, mas que prazer mesmo Que eu tenho de poder levar até vocês Esse repertório maravilhoso E eu gostaria de lembrá-los Que nós estamos à sua disposição Para shows, para apresentações musicais Com música ao vivo Nós temos um dos melhores elencos De músicos ao vivo do Brasil Os melhores músicos fazem parte Do elenco Ed Costa E nós poderemos ir aí na sua cidade No seu estado Ou no seu país E levar o nosso pessoal Para fazermos assim Um maravilhoso trabalho Com muita música bonita E participação de todos Bailarinos, cantores, orquestra A bagagem aqui é grande No bom sentido falando Eu agora vou homenagear Os queridos amigos portugueses De Portugal O meu amigo Roberto Leal Que rima com Portugal Vai cantar para vocês A dança do Tiroliro Como é que é mesmo Roberto Leal Tiroliro Lira Tudo muito giro Tiroliro Lira Igual eu nunca vi Tiroliro Lira É feito para dançar Tiroliro Lira Então vamos cantar Tiroliro Lira Tudo muito giro Tiroliro Lira Igual eu nunca vi Tiroliro Lira É feito para dançar Tiroliro Lira Então vamos cantar No domingo se vai a festa E a alegria vai ser meu par Não importa que dança é esta O que eu quero é poder dançar Ou eu chego na brincadeira Vem alguém e me dá a mão E lá vou eu a noite inteira Cantando esta canção Tiroliro Lira Tudo muito giro Tiroliro Lira Igual eu nunca vi Tiroliro Lira É feito para dançar Tiroliro Lira Então vamos cantar Tiroliro Lira Tudo muito giro Tiroliro Lira Igual eu nunca vi Tiroliro Lira É feito para dançar Tiroliro Lira Então vamos cantar Que alegria a noite inteira Anda o povo ainda a dançar O calor desta brincadeira Vem que eu quero te ensinar Ergue as tuas mãos para cima E dê mais dois passos para o lado A dança do Tiroliro Lira Não pode até estar parado Tiroliro Lira É tudo muito giro Tiroliro Lira Igual eu nunca vi Tiroliro Lira É feito para dançar Tiroliro Lira Então vamos cantar Tiroliro Lira É tudo muito giro Tiroliro Lira Igual eu nunca vi Tiroliro Lira É feito para dançar Tira o riro lá, então vamos cantar Quem ainda está de fora e não tem vontade de entrar Vem que a dança começa agora, não tem hora de acabar E pra ser feliz tenha pressa, porque o tempo não vai parar E a vida é mais que uma festa, não vale a pena chorar Tira o riro lido, é tudo muito giro Tira o riro lido, igual eu nunca vi Tira o riro lido, é feito pra dançar Tira o riro lá, então vamos cantar Tira o riro lido, é tudo muito giro Tira o riro lido, igual eu nunca vi Tira o riro lido, é feito pra dançar Tira o riro lido, lá então vamos cantar Tira o riro lido, é feito pra dançar Grande Roberto Leal, querido amigo Agora eu vou chamar uma cantora maravilhosa Grande amiga, infelizmente ele não está mais entre nós Mas os dois vão cantar juntos A querida amiga Alcione e o inesquecível amigo Emílio Santiago, trocando em miúdos Como é que é mesmo? Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do Vigia E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama um lar As sobras de tudo que fomos nós As marcas de amor dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Eu tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho De chamar neste palco O maior cantor do Brasil Emílio Santiago Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Aliás Aceite ou a ajuda do seu futuro amor Grande Emílio Santiago Fizemos muitos shows juntos Saudades de você, Emílio Grande amigo Grande cantor Alcione também é maravilhosa Queridos amigos Pena que o tempo voa, não passa Mas eu vou aproveitar o embalo da Alcione e do Emílio Santiago E vou me despedir de vocês, queridos ouvintes E até o próximo domingo Aqui às 18 horas, 6 horas da tarde Horário de Brasília Aqui na Mundial Ótima semana Beijão Tchau, tchau A Rádio Mundial apresentou Programa Ed Costa Grandes momentos musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais da sua vida E aí A Rádio Mundial